No próximo capítulo da novela Gata. Esmeralda, fora de si, diz a Perla e Jacira, que Paulo ficou de trazer Paulinho há duas horas, e até o momento nada deles. Jacira responde que o menino não está com qualquer pessoa, mas com seu pai, Esmeralda diz que Lorena não tem limites, e pode encher a cabeça do menino de bobagens. Perla diz que Paulo e Lorena, também tem o direito de conviver com o menino. Lorena despede Dora, que diz que Lorena ficará só com seus fantasmas. A pequena Virginia diz a Esmeralda, Jacira e seu pai que sua avó Lorena, a disse que não a beija por ela ser moreninha, mas que Dora defendeu. Quando Esmeralda chega atrás de Paulinho, ele a diz que ficará com sua avó, porque ela, Esmeralda, é muito má, por isso a chamam de gata. Esmeralda responde que seus amigos, a chamam de gata carinhosamente, e que já explicou tanto a ele quanto a sua origem. Esmeralda diz a Paulo, que sua mãe está envenenando Paulinho, e ele não faz nada. Paulo recrimina sua mãe, dizendo que agindo assim a única coisa que conseguirá, é que todos virem as costas para ela. Esmeralda diz a Paulo, que só o perdoará quando Paulinho voltar a amá-la. Dora diz a Centavinho, que dava vergonha dizer, lhe que era sua mãe. Ela diz que a obrigaram a abandoná-lo, mas que é responsável por todo o seu sofrimento. Centavinho responde que não guarda nenhum rancor, e eles se abraçam. Edgar e Giselle brigam. Edgar cai, bate a cabeça e morre. Paulinho confessa Esmeralda e Paulo, que sua avó obrigou a mentir. Perla diz a Paulo, que levaram sua mãe a uma penitenciaria de segurança máxima. Mercedes diz que Giselle assassinou Edgar e escapou em seguida. Carlos Horácio recupera Saúde e Garibaldo, o leva para despedir-se de Inês. Garibaldo diz que Inês é a moça que salvou a vida dele. Ele quer contar que Inês é a mãe dele. Inês é a mãe dele.